Música A Rede TC de Comunicações, através do jornal Tribuna do Cricaré e da TVTC, realiza junto com seus parceiros, públicos e privados, o Outubro Rosa, com palestras, caminhadas e encontros neste mês. Dia 27, café com palestra, câncer de mama. O melhor remédio é a prevenção, no auditório da faculdade Multivix, às 9 horas. Dia 28, caminhada rosa, com a concentração na praça Mesquita Neto, às 8 horas. Dia 29, dia D, contra o câncer de mama, no CEP, de 8 às 11 horas. Participe, Outubro Rosa, um toque pela vida. Realização, Rede TC de Comunicações. Apoio, Prefeitura de São Mateus, Faculdade Multivix, CDM Imagem, Centro de Diagnóstico Médico, Vic Express, Mobiliador Universal, Casa dos Pães e Gráfico Aboroto. O próximo programa é livre para todas as idades. Veja agora no Jornal da TVTC. Dois suspeitos são detidos por assassinato no quilômetro 41. Simpósio incentiva a prevenção a câncer de mama e próstata. E veja também, comércio planeja abrir até 4 mil vagas neste final de ano. Euclides Rampinelli relembra reportagens culturais feitas pela tribuna do Cricaré. Sexta-feira, dia 21 de outubro, o Jornal da TVTC está começando. Boa tarde. O editor e apresentador do Jornal da TVTC, André Oliveira, está internado desde ontem, submetendo-se a exames cardíacos. Mas deve ter alta hoje e vai retornar às atividades ainda esta semana. A FVC realiza o segundo simpósio de ciências e saúde. A programação tem palestras sobre câncer de mama e próstata, apresentações culturais, sorteios, mesa redonda e testes rápidos de HIV e sífilis. A cura do câncer começa na vontade de lutar. Este é o tema do segundo simpósio de ciências e saúde, realizado pelos alunos do quarto período do curso de enfermagem da FVC. Além de incentivar a prevenção ao câncer de mama e colo de útero, o simpósio pretende orientar os homens sobre o câncer de próstata. Então, o nosso objetivo é chamar a atenção, porque a gente sabe que nosso curso é o curso de enfermagem. E a gente sabe que a gente, às vezes, é treinado muito para assistência. Então, a gente quer ter um diferencial. Além de oferecer com qualidade a assistência, a gente quer também trabalhar as questões sociais. A gente quer fazer com que essas informações cheguem aonde não conseguem chegar com facilidade. Segundo o Dayana, está sendo implantado um projeto de extensão relacionado a um banco de preservativos. O objetivo é incentivar o público da instituição a se cuidar. Durante o simpósio, estão sendo oferecidos testes rápidos de HIV e sífilis, cedidos pelo CTA de São Mateus. Para realizar o procedimento, é necessário apresentar um documento de identificação. O resultado fica pronto na hora. A coordenadora do Programa Saúde da Mulher palestrou sobre a prevenção do câncer de mama e colo de útero. Eu observo que, assim, os índices, eles vêm aumentando. Por que que esses índices vêm aumentando? Não do câncer de mama, mas do descobrimento. Porque hoje a gente tem um acesso à prevenção muito maior. Então a gente detecta os casos muito mais cedo, antes deles virarem câncer. Então a gente consegue cuidar antes que eles virem um câncer. Então a gente está evoluindo muito nessa parte aqui em São Mateus. O grande medo da população feminina que a gente percebe quando a gente pega essa mulher lá na ponta é que ela tem medo de realizar o exame e descobrir que tem alguma coisa. Esse é o grande medo. Então a gente, é conscientização, a importância de se fazer. Alunos do curso de Educação Física da Faculdade Vale do Cricaré, profissionais da saúde e comunidade estão convidados a participar. A organização espera participação masculina. A expectativa é que a gente atenda bastante, um número grande, principalmente no quadro masculino. Porque a gente também vai retratar o assunto da próstata. E é muito importante que o homem também esteja presente. A gente tem essa grande expectativa de que eles também se façam presente, já que a gente sabe que é muito difícil o homem participar. Hoje a programação se inicia às 7 horas da noite. Haverá palestras sobre a importância da reconstrução da mama em pacientes mastectomizadas por conta do câncer, apresentação cultural, palestras sobre a importância do apoio e acompanhamento psiquiátrico para pacientes oncológicos e mesa redonda com palestrantes. Dois assaltantes de bicicleta e demonstrando estarem armados, assaltaram um revendedor de gás e água mineral localizado no bairro Santo Antônio, na tarde de ontem. Para a polícia, a vítima, de 18 anos, disse que os assaltantes chegaram ao estabelecimento com a mão por baixo da camisa e anunciaram o roubo, levando dois telefones celulares e cerca de R$ 600 em dinheiro. Após o assalto, os dois fugiram em direção ao bairro Cacique. A PM registra que, próximo ao local do assalto, há duas câmeras de videomonitoramento da cidade. Um jovem de 17 anos foi assassinado a tiros na tarde de ontem, na localidade de Aguirre, Nestor Gomes. Dois suspeitos foram detidos. Segundo o Centro de Controle Operacional do 13º Batalhão, informações passadas pelo telefone 190 apontavam que a vítima teria sido atingida por quatro disparos de arma de fogo. De acordo com a Polícia Militar, dois suspeitos, de 17 e 19 anos, foram detidos numa rua próxima ao local do crime. Eles foram encaminhados para o DPJ de São Mateus. Segundo a PM, a vítima já foi detida por diversas vezes por envolvimento com o tráfico de drogas. Veja agora a previsão do tempo para hoje em São Mateus e região. Sexta-feira de sol com algumas nuvens. Não deve chover. Temperatura mínima de 21 e máxima de 32 graus. Em Pedro Canário, o dia será de sol. Mínima de 20 e máxima de 31 graus. Veja no próximo bloco. Comece o planejo a abrir até 4 mil vagas neste final de ano. Uma das minhas amigas, um dia, decidiu apalpar o seio para ver se estava tudo bem. Aí, ela sentiu a presença de um pequeno caroço. Em vez de logo procurar o médico, ela deixou para lá. Anos depois, quando descobriu que era, já era tarde. O câncer de mama é o que mais causa morte e o mais comum entre as mulheres brasileiras. Faça sempre o autoexame, pois é através dele que mais de 80% dos tumores são descobertos a tempo. Procure o médico regularmente. A partir dos 40 anos, recomenda-se a toda mulher fazer a mamografia uma vez por ano. A Prefeitura de São Mateus apoia a campanha Outubro Rosa. Nesse mês, unidades de saúde do município estão oferecendo palestras sobre a prevenção do câncer de mama e do colo do útero, além de exames preventivos e solicitação de mamografia. Prefeitura de São Mateus. Todos juntos contra o câncer. Multivix apresenta Força para Vencer. Sempre foi o sonho fazer uma graduação para estar crescendo profissionalmente. Eu fiquei desempregada e não tive recursos financeiros para estar pagando o meu curso. A Multivix que me forneceu tudo o que eu precisava naquele exato momento. Hoje estou completamente realizada. Quando a Larissa precisou, ela pôde contar com a Multivix. E você também pode. A Multivix dá bolsa de até 70%. Inscreva-se no processo seletivo e conte com a gente para vencer. Vem para a Multivix! O CEP de São Mateus proporciona a seus associados atividades sociais, culturais, recreativas e esportivas, estimulando a integração comunitária. Salão social, auditório, ginásio de esportes, sauna, academia, parque aquático, playground, campo oficial e society, campo de bocha, pista de atletismo, sala de jogos, restaurante e lanchonete. Pratique esporte no CEP, um dos melhores centros esportivos do estado. Musculação, tênis, natação, judô, escolinha de futebol, balé e treinamento físico. Alugamos espaços para o seu evento. CEP de São Mateus, sua melhor opção em lazer. Seja um associado você também. Alô galera, sou Silvinho Blau Blau e estou convocando você para dia 29 de outubro, Samarrock Festival. Só com o Fera, mano. Silvinho Blau Blau, Cícero Pestano, Dr. Silvana, Avelar Love, João Peque e seus miquinhos. E para fechar a noite, a grande banda dos anos 80, RPM, Paulo Ricardo e sua turma. Tudo vai ficar de fora dessa. Vem. A rede TC de comunicações, através do jornal Tribuna do Cricaré e da TVTC, realiza junto com seus parceiros, públicos e privados, o Outubro Rosa, com palestras, caminhadas e encontros neste mês. Dia 27, café com palestra, câncer de mama. O melhor remédio é a prevenção. No auditório da Faculdade Multivix, às 9 horas. Dia 28, caminhada rosa, com a concentração na Praça Mesquita Neto, às 8 horas. Dia 29, dia D, contra o câncer de mama, no CEP, de 8 às 11 horas. As suas refeições ficam muito mais saborosas com o presunto cofrio. Muito mais qualidade, muito mais sabor para o momento mais delicioso do seu dia. Tudo com presunto cofrio fica muito mais gostoso. Cofrio, sabor a toda prova. Com a melhora da economia e a proximidade das festas de final de ano, lojistas estão confiantes sobre possível aumento nas contratações até dezembro. Neste final do ano, espera-se abrir de 3 a 4 mil vagas temporárias, segundo a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Espírito Santo. Este ano, a previsão para as vendas do Natal é uma retração de 4,3% em comparação com 2015. Apesar da queda, as vendas serão pouco melhores que no ano passado. Isso porque, em 2015, o mês do Natal apresentou queda de 10,4% no volume de vendas, em comparação com 2014, conforme dados baseados na pesquisa mensal do comércio do IBGE. E vamos ao destaque nacional. Postos de saúde de todo o país têm até 10 de dezembro para adotar prontuário eletrônico. As unidades que não se adaptarem ao novo modelo terão recursos federais cortados. A informação foi reforçada pelo ministro da Saúde, Ricardo Barros, durante a abertura do 7º Fórum Nacional de Gestão da Atenção Básica. O prontuário vai permitir acompanhar o histórico, os dados e o resultado de exames dos pacientes. Segundo o ministro, as unidades que não se adaptarem ao novo modelo poderão ter recursos federais voltados à atenção básica cortados. Vai ter corte de recursos para quem não justificar e nem se integrar. E os que não puderem nos dirão por que não podem. E aí nós teremos janeiro, fevereiro, março, para planejar a concessão dessa infraestrutura, dessa conectividade, para que os novos gestores possam, então, implementar a integração total. Durante o Fórum, o ministro da Saúde destacou os investimentos do governo no atendimento básico. O governo tem feito muitos investimentos, especialmente qualificação das pessoas através da UNASUS, muitos cursos de qualificação, buscando a humanização do atendimento na atenção básica, buscando uma articulação mais efetiva entre as equipes que trabalham com a saúde básica e a resolutividade, que nós queremos aumentar muito. Por isso, estamos construindo 36 mil obras no Brasil de apoio à infraestrutura de atenção à saúde. Dados do ministério apresentados durante o Fórum apontam que cerca de 80% dos problemas de saúde da população são resolvidos na atenção básica. Veja a seguir no Jornal da TVTC. Euclides Rampinelli relembra reportagens culturais feitas pela Tribuna do Cricareiro. Multivix apresenta O Seu Sonho É Possível Entrar na faculdade sempre foi um sonho. Eu não tinha condição de poder pagar uma faculdade. E a Multivix, ela me ajudou através de uma bolsa. E hoje eu me sinto muito feliz de estar estudando em uma das melhores faculdades do Espírito Santo. O Carlos é muito importante para a Multivix. E você também é. Por isso a Multivix dá bolsas de até 70%. Inscreva-se no processo seletivo e conte com a gente para realizar o seu sonho. Vem para a Multivix! A Efeito de Luz atende seus clientes oferecendo o que há de melhor em marcas, produtos e inovações. Luminárias em cristal de alto padrão que darão brilho e sofisticação ao seu ambiente. Trabalhamos também com pedidos proporcionando aos clientes soluções em decoração, iluminação e instalação. Sempre inovando e acompanhando as novas tecnologias. Produtos com garantia de um ano. Dividimos em até 6 vezes no cartão. Efeito de Luz. A sua referência em lustres e lâmpadas de LED. Está organizando aquele churrascão? Linguiça de pernil para churrasco cofrio. Um toque todo especial de sabor no seu churrasco. Que beleza! Que textura! Que delícia! Cofrio. Sabor a toda prova. E aí galera, no Papo Reto. Conhece algum programa de TV que fala sobre esportes de ação, saúde e meio ambiente? O que está acontecendo aí? Bora conhecer? O estilo alta frequência. Um novo conceito de esporte de ação. Visando qualidade de vida e consciência ambiental. Alta frequência! Aqui na MGT. Coloque suas ideias no papel. E a Gráfica Boroto é a solução para os seus impressos. Preparada para suprir as exigências do mercado com qualidade, atendimento, preço e pontualidade na entrega. Impressos tão reais que vão mexer com seus sentidos. Gráfica Boroto 3763-4346 Uma das minhas amigas, um dia, decidiu apalpar o seio para ver se estava tudo bem. Aí, ela sentiu a presença de um pequeno caroço. Em vez de logo procurar o médico, ela deixou para lá. Anos depois, quando descobriu que era, já era tarde. O câncer de mama é o que mais causa morte e o mais comum entre as mulheres brasileiras. Faça sempre o autoexame, pois é através dele que mais de 80% dos tumores são descobertos a tempo. Procure o médico regularmente. A partir dos 40 anos, recomenda-se a toda mulher fazer a mamografia uma vez por ano. A Prefeitura de São Mateus apoia a campanha Outubro Rosa. Nesse mês, unidades de saúde do município estão oferecendo palestras sobre a prevenção do câncer de mama e do colo do útero. Além de exames preventivos e solicitação de mamografia. Prefeitura de São Mateus. Todos juntos contra o câncer. Legal, galera! Programa Festa Popular é aqui neste sábado na Rede NGT. Programa Festa Popular com Neniva Silva. Alegria, música, descontração é aqui neste sábado a partir das 14 horas e 30 minutos. Muita alegria no Festa Popular! A Rede TC de Comunicações, através do jornal Tribuna do Cricaré e da TVTC, realiza junto com seus parceiros, públicos e privados, o Outubro Rosa, com palestras, caminhadas e encontros neste mês. Dia 27, café com palestra, câncer de mama. O melhor remédio é a prevenção. No auditório da Faculdade Multivix, às 9 horas. Dia 28, caminhada rosa, com a concentração na Praça Mesquita Neto, às 8 horas. Dia 29, dia D, contra o câncer de mama, no CEP, de 8 às 11 horas. Participe! Outubro Rosa, um toque pela vida! Realização, Rede TC de Comunicações, apoio, Prefeitura de São Mateus, Faculdade Multivix, CDM Imagem, Centro de Diagnóstico Médico, Vic Express, Mobiliador Universal, Casa dos Pães e Gráfico Aboroto. Você também pode participar da programação da TVTC. Dê sugestões de reportagem ou mande vídeos ou fotos sobre algum acontecimento na sua rua, no seu bairro ou na sua comunidade. Envie para a gente pelo nosso portal, tvtc.com.br barra tcnauta ou pelo WhatsApp da TVTC, 999881625. A Secretaria de Administração e Recursos Humanos está convocando os candidatos da área de saúde classificados no concurso público da Prefeitura de São Mateus, realizado em 2015. Os profissionais vão substituir servidores contratados por tempo determinado. O secretário de Administração e Recursos Humanos, Felipe Kols, explica que o concurso não vai gerar novas despesas para o município. Segundo ele, será feita a substituição dos cargos de designação temporária e comissionados. Foi um compromisso assumido pelo prefeito Amadeu Boroto logo no início da gestão, de realizar concurso público e, desde então, ele vem realizando alguns concursos. Já fizemos concurso para procurador, já fizemos concurso para engenheiro, arquiteto. E agora, no ano de 2015, no final do ano de 2015, a gente realizou concurso para a área da saúde e para a área da educação. E essas chamadas estão sendo feitas visando a gente na substituição dos profissionais temporários e até dos comissionados por profissionais efetivos, porque esses profissionais efetivos, eles vão ocupar o cargo, eles vão ficar ali, eles vão ter uma história no serviço público, eles vão dar maior segurança, eles serão eles que responderão por aquele cargo, não vai ter mais aquela troca, que o DT e o que o comissionado gera. Então, a ideia, desde o início, foi, além do compromisso firmado pelo prefeito, é a substituição dos DTs e dos comissionados, que são cargos transitórios, por cargos fixos, que é o concurso público, que é a regra da nossa Constituição Federal. Felipe destaca os benefícios que o concurso vai gerar para os servidores e para a comunidade. O atendimento hoje, ele é feito, pela maioria desses profissionais que estão hoje, eles são feitos por DTs. O atendimento é tanto médicos, como enfermeiros, técnicos de enfermagem, ou efetivos que foram se estruturando e que foram estudando com o passar do tempo. Com o concurso público, nós vamos ter um profissional selecionado para atuar ali naquela área. A população vai sentir a diferença, porque não vai ser mais transitório. Aquele negócio de chegar cada ano, cada mês, ou dependendo da situação da pessoa que está atendendo, ser trocado, ou seja colocado um DT, ou até mesmo um comissionado, aquilo vai acabar. A pessoa vai ter um efetivo ali para atendê-lo, vai ter uma pessoa ali que vai ter os compromissos dela. Isso é bom tanto para a população que vai sentir a diferença, que vai ver ali um profissional que passou no concurso, que estudou para estar ali, bem como para o próprio profissional que vai estar trabalhando, que querendo ou não, ele não tem um vínculo precário, ele tem um vínculo fixo com o concurso público, um vínculo estável. Então a população acaba sentindo isso, isso é muito bom, tanto para os usuários do serviço público, quanto para o próprio servidor que foi aprovado. De acordo com o secretário, até o momento foi feita a convocação de 66 classificados na área da saúde. A vigência do concurso é de dois anos, mas pode ser prorrogado por mais dois. Ele pede que os candidatos fiquem atentos às regras do concurso. É a orientação que eles fiquem atentos ao diário oficial, nós tivemos alguns problemas de alguns convocados que esqueceram documentação, a documentação edital é muito clara, está tudo lá descrito, infelizmente não é um processo seletivo, que é simples, é um concurso público, então as regras são mais rígidas, entendeu? Então se você perde uma data, se você atrasa a entrega de um documento, isso tudo pode gerar até a sua desclassificação. Então nós pedimos que os candidatos fiquem atentos a isso e que eles leiam bastante o edital, que está tudo muito claro. Entre os cargos convocados estão assistente social, enfermeiro, farmacêutico, fisioterapeuta, médico, odontólogo, técnico em enfermagem, agente administrativo e motorista. Os classificados devem comparecer na próxima segunda-feira, dia 24, de 1 a 5 da tarde para entrega de documentos, na sede da Secretaria de Administração, que fica na Rua da Liberdade, nº 37, no bairro Fátima. A próxima etapa é a realização de exames e, depois, será feita a posse dos profissionais. O artista plástico Euclides Rampinelli arquiva reportagens culturais produzidas pela Tribuna do Cricaré ao longo dos anos. Ao rever os recortes esta semana, ele se emocionou, lembrando momentos importantes que viveu. Aqui está uma parte das publicações da Tribuna do Cricaré com matéria sobre o artista plástico mateense Euclides Rampinelli. Emocionado, ele disse que o conteúdo traz boas recordações. A gente recorta, entendeu, praticamente todo o trabalho que foi desenvolvido, que eu desenvolvi, entendeu, tanto no artesanato, como nas artes plásticas, na pintura, trabalhos, entendeu, é uma emoção muito grande. Porque você passa, entendeu, é um filme que passa na sua cabeça de você ter contribuído muito, entendeu, para a arte de São Mateus. Entre os recortes, uma reportagem de 2007, sobre o encerramento do FENAT em São Mateus, no qual Euclides Rampinelli interpretou O Palhaço Transvestido de Molambo, escrito pelo dramaturgo Oscar Ferreira. Um dos fatos importantes para Euclides foi a exposição de presépio de Natal em São Mateus e no Rio de Janeiro. A tribuna do Cricaré publicou uma matéria sobre o assunto no dia 14 de novembro de 2012. Mas houve também a divulgação do presépio em anos anteriores. A mostra Encontro das Cores, organizada por Euclides, junto com Chila Joaquim, e a exposição de peças do artista no Shopping São Mateus, também foram notícia nas páginas da TC. É um trabalho artesanal, um trabalho que mexe, independente da religião de cada um, que Jesus Cristo é praticamente a todas as religiões. Aí você vê, entendeu, seu trabalho sendo dignificado, sendo aplaudido, tanto a nível de São Mateus, como já participei de festivais de presépio no Rio de Janeiro, representando a nossa cidade, é uma gratificação e emoção muito grande. Acima de tudo, a emoção que você tenha contribuído efetivamente para a cultura de São Mateus, tanto no presépio, como nas artes plásticas, nos colégios, nas exposições, entendeu, que eu realizo, no teatro, onde ganhei vários prêmios. O artista plástico exerceu também papel de cidadão, quando foi entrevistado pela TC para reivindicar o desentupimento da rede de esgoto no Porto Histórico. A matéria mais recente foi publicada em 30 de agosto deste ano, quando o vice-governador César Colnago esteve em São Mateus e visitou o sítio histórico. Euclides Rampinelli destaca que sempre teve o apoio do jornal Tribuna do Cricaré. A tribuna sempre me apoiou, sempre, 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 sempre. Você vê aí, entendeu, uma gama de matérias, entendeu, que saiu na tribuna. Tem outros arquivos, em outras ações culturais que eu sempre desenvolvi. E foi importantíssimo, porque dá uma transparência ao trabalho que você faz. E a tribuna estava ali, entendeu, nunca foi negado, entendeu, e um trabalho que eu realizei, a tribuna sempre estava ali perto, sempre apoiando, sempre divulgando, entendeu, o trabalho de um artista matense. Um artista São Mateus que quer, entendeu, levar sua cultura, sua arte, para os matenses, para o Estado e para o Brasil. O Jornal da TVTC está terminando. Você pode rever o conteúdo desta edição acessando o nosso portal, tvtc.com.br.videos. Outras notícias de São Mateus e região, você confere logo mais, às 7 da noite, aqui no Jornal da TVTC. Obrigada pela audiência e uma boa tarde. Uma das minhas amigas, um dia, decidiu apalpar o seio, para ver se estava tudo bem. Aí, ela sentiu a presença de um pequeno caroço. Em vez de logo procurar o médico, ela deixou para lá. Anos depois, quando descobriu que era, já era tarde. O câncer de mama é o que mais causa morte e o mais comum entre as mulheres brasileiras. Faça sempre o autoexame, pois é através dele que mais de 80% dos tumores são descobertos a tempo. Procure o médico regularmente. A partir dos 40 anos, recomenda-se a toda mulher fazer a mamografia uma vez por ano. A Prefeitura de São Mateus apoia a campanha Outubro Rosa. Nesse mês, unidades de saúde do município estão oferecendo palestras sobre a prevenção do câncer de mama e do colo do útero, além de exames preventivos e solicitação de mamografia. Prefeitura de São Mateus. Todos juntos contra o câncer. A Rede TC de Comunicações, através do jornal Tribuna do Cricaré e da TVTC, realiza junto com seus parceiros, públicos e privados, o Outubro Rosa, com palestras, caminhadas e encontros neste mês. Dia 27, café com palestra, câncer de mama. O melhor remédio é a prevenção. No auditório da Faculdade Multivix, às 9 horas. Dia 28, caminhada rosa, com a concentração na Praça Mesquita Neto, às 8 horas. Dia 29, dia D, contra o câncer de mama, no CEP, de 8 às 11 horas. Participe! Outubro Rosa, um toque pela vida! Realização. Rede TC de Comunicações. Apoio Prefeitura de São Mateus, Faculdade Multivix, CDM Imagem, Centro de Diagnóstico Médico, Vic Express, Mobiliador Universal, Casa dos Pães e Gráfico Aboroto. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto